Agora, eu quero lamentar a decisão da Câmara dos Deputados no dia de ontem, porque legalizaram fura-fila. É um escândalo você permitir que empresas privadas comprem vacinas, vereador Paulo Pinheiro. Olha o grau de... Olha como a cabeça da elite brasileira funciona. Eu fui dar aqui uma breve pesquisada. Tem alguns países que estão permitindo isso. Paquistão, Tailândia, Filipinas e Malásia. Eu não achei mais. Vou procurar. Mas isso é escandaloso. É a cara da desigualdade no Brasil. Você colocar um caminho para os mais ricos, vão ser vacinados antes. Da grande maioria do povo. Olha, eu falo isso para dizer o seguinte. Hoje saiu, no mesmo dia, hoje saiu uma pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa pesquisa aponta que nós temos 19 milhões de pessoas passando fome. E hoje também saiu a nova lista da Forbes. Vereador Raimundo, o Brasil houve um aumento do número de bilionários. Mais 20 bilionários na lista da Forbes. Chegamos a 65 bilionários brasileiros. No mundo também, no meio dessa pandemia, houve um acréscimo de bilionários. 493 a mais, uma lista de 2.755 bilionários no mundo. Então, veja bem, 65 bilionários no Brasil, 20 a mais de um ano para outro. Sabe de quanto aumentou o patrimônio desses 65 bilionários? De 127 bilhões para 219 bilhões. Enquanto isso, 19 milhões de pessoas na fome. 9% da população brasileira. Esse é um número escandaloso. E o mais grave desses números aqui é que esses números são do último trimestre do ano passado, onde ainda tinha aquele auxílio emergencial de 300. Hoje deve estar muito pior. São números alarmantes. Tem mais. Há, segundo essa pesquisa, 116 milhões de brasileiros que convivem com algum grau de insegurança alimentar. O que é que é isso? É a pessoa não ter acesso pleno e permanente a comigo. Eu quero chamar a atenção que ontem eu conversava com o vereador Zito. E foi uma conversa para mim, ele falando da quantidade de gente que procurava ele no dia a dia passando fome. A fome, eu sei que existe uma frente parlamentar contra a fome aqui, eu sei que o vereador Reimão atua muito nisso, mas eu acho que essa Câmara Municipal, vereador Chico Alencar, tem que fazer alguma coisa nesse debate. Esse debate é seríssimo. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão morrendo nas filas de Covid e nas UPAs sem conseguir ir para o UTI e estão morrendo de fome. Esse é um tema central. Eu vou conversar com o presidente Caiado, porque eu acho que, de alguma forma, a gente tem que pautar aqui iniciativas para discutir a fome na cidade do Rio de Janeiro. Tem mais. Você sabe que o estudo do IDES mostra que esse auxílio emergencial novo, ele vai dar apenas para pagar 23% das cestas básicas. 23%. As pessoas estão ganhando entre R$ 150 e R$ 375. Mais de 40% vai receber R$ 150. Isso aqui é completamente insuficiente. Vereador César Maia, o aporte financeiro no ano passado foi de R$ 300 bilhões. Sabe para quanto caiu? R$ 44 bilhões. É onde eu entro. Não dá para fazer ajuste fiscal no meio dessa crise. Não dá para fazer ajuste fiscal no meio dessa crise. É uma loucura. Era para ter um orçamento... Sério? Era para ter um orçamento de guerra. A gente está salvando as vidas, tirando as pessoas da fome. Isso aqui é muito grave. É por isso que eu... Quando eu vejo esses números da Forbes e o número da fome, o meu aparte ao vereador Pedro Duarte sobre a reforma da Previdência era um pouco isso. é que as pessoas dizem que existe uma crise fiscal, uma crise financeira. Pessoal, não é hora de discutir um pouco uma tributação mais justa, mais progressiva? César Maia, eu estou falando do Biden. Eu tenho falado tanto do Biden. O Biden não é socialista. O Biden não é de esquerda. O Biden aumentou a tributação das empresas de 21% para 28% para fazer o pacote de R$ 1,9 trilhões e o novo pacote de investimento de R$ 2,3 trilhões. Eu estou falando de Biden. Não falam tanto dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos não podem iluminar um pouco o que está acontecendo aqui? E eu, sinceramente, eu quero dar esse último argumento para encerrar. Eu quero uma parte da sua fala, vereador Indibert. Ah, é assim. Eu só vou concluir esse raciocínio e concedo imediatamente, vereador Reimão, que eu não tinha entendido. Eu só queria chamar a atenção dos senhores. Puxando para a reforma da Previdência e na discussão com o Pedro Duarte. Os servidores estão perdendo por causa do congelamento de salários 13,62%. Aí a gente vai aumentar uma líquida previdenciária e ninguém pergunta sobre o que fazer do lado da tributação mais progressiva. Eu estou ficando aqui cansado de mostrar a tabela do ISS, de falar que essas corretoras que administram fundos têm isenção tributária de vários outros setores. E aqui, volto a dizer, é na contramão do mundo, porque esse debate sobre tributação mais progressiva não foi só o Biden. Acontece em todo canto do mundo. E acho que essa Câmara Municipal tinha que discutir reforma da Previdência com essa questão tributária também. Há outros caminhos. é maldade fazer uma reforma da Previdência nesse momento de pandemia. Concedo a parte ao vereador Raimundo.